A CIDADE NO BRASIL Você prefere conversar aqui mesmo? Não. Não, porque essa conversa pode ser longa. E se alguém da minha família chegar e ver a gente aqui, pode sair falando. Eu não vou tirar pedaço de ninguém, muito menos de você. Então eles podem falar o que quiserem. Mas isso não vem ao caso agora. E sim, o que a gente faz? Vamos pra outro lugar. Eu ouvi o barulho do carro saindo. Você não ouviu não? Então, eu sabia que não era João Manuel, então foi até o quarto da Jennifer. Adivinha, ela não está lá. Meu Deus, era tudo o que eu mais temia. Você está me entendendo, né, Giovanni? Será? Você acha que a Jennifer foi... Ela saiu. Ué, você viu? Não fez nada? Não, não se preocupe, minha sogra. Eu tenho certeza de que a Jennifer não foi muito longe. E logo, logo, ela está de volta. Não sei, não. Sei, não. Eu não acho isso direito, não. Absurdo isso. Hora da noite, sai só que você vai sair com a menina. Absurdo. Você não está no seu carro. Eu sei que a gente sequer é insasso. Nosso papo, você já me trouxe... Quem é que mora aqui? Acho que isso não vem ao caso. Você pareceu tão segura quando passou lá na portaria. Quase morri de vergonha, mas... Você tem certeza que quer saber? Esse apartamento é de uma colega do hospital. Ela separou do marido faz um tempo e mora sozinha. De vez em quando ela me empresta a chave e eu venho aqui. E você vem com amigas suas? Nem sempre, mas de vez em quando venho sim. E ela não se importa? As preocupações dela são outras. O que ela se importa mesmo é com a quantidade de pessoas que dão entrada no hospital todos os dias. Vítimas de bala perdida. Quanto ao resto, o que as pessoas fazem sem incomodar ninguém. Ela prefere não perder tempo sendo preconceituosa por causa disso. Mas é a casa dela. Ela... É apenas um apartamento. Ela fica quase o tempo todo no hospital. Raramente vem aqui. Que mundo é esse? É o mundo em que vivemos, Jennifer. Seja bem-vinda à vida real. Olha... Não é que eu seja preconceituosa, mas... Jennifer, você... Você veio aqui porque disse... Que você... Ia falar na minha frente, olhando no meu olho. Que a nossa amizade deve acabar pra sempre. É... É, foi isso mesmo. Então... Tô esperando. Pode começar. Tô esperando. O que que foi? O que que foi, Jennifer? Por que que você tá chorando? Porque... Porque eu sei que... Se a gente deixar de se ver... Eu vou sentir falta de você. Mais do que eu já tô sentindo. E foi por isso... Que eu fiquei no portão da sua casa. Que eu queria te ver de novo. Mas eu também, Jennifer. Eu também fui pra porta da sua casa por causa disso. Eu também... Eu sinto falta de você. Eu morro de saudade. Eu tenho medo, Léo. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Olha pra mim. Eu também... Eu também não sei direito o que que tá acontecendo. Mas uma coisa eu tenho certeza. A gente vai descobrir. Juntas. Juntas, Léo. Juntas, Jennifer. A gente vai descobrir. É o único jeito. É o único jeito.